Música Quanta honra poder finalizar o programa de hoje ao lado dessas beldades, né? Mulheres maravilhosas que estão hoje no programa em alta para falar um pouco mais da cultura musical irlandesa. Elas já venderam mais de 8 milhões de CDs e DVDs. São 9 CDs, 8 DVDs e vem crescendo cada vez mais em todo o mundo. Sucesso na Irlanda e muito nos Estados Unidos. Pela primeira vez elas estão aqui no Brasil. São 4 mulheres wonderful, maravilhosas, né? Lindas, maravilhosas, perfeitamente bonitas, além do talento musical. Eu quero apresentar a Lynn, a Marade, a Marade, a Susan e a Marade. São duas Marades aqui. Eu queria saber, começando pela Marade, como é que surgiu a ideia do grupo Celtic Woman e difundindo um pouco dessa cultura da música celta? Well, Celtic Woman came about with our musical director, David Downs, put the show together for PBS, which is a fantastic television network in the States. And it incorporates all the cultural programs and we were very, very happy to do the show for them. It was supposed to be one night, 10 years ago next year. And here we are, 10 years later. And it's been a fantastic journey. And, you know, it's been great to work with David Downs for all of us. And we really, really enjoy it. And we really love bringing our music to everybody, especially here to Brazil. Lynn, você tem a música clássica irlandesa, bastante contemporaneidade também musical, e as músicas originais. Como é que vocês fazem todo esse mix? Yeah, we have a huge variety of different styles of music within the show Celtic Woman. It started off as very much just Celtic Irish music and quite classical. And I think it has evolved and grown over the years. And now it incorporates all sorts of different styles. And actually our musical director, David Downs, is he's able to make a song that is maybe pop or even folk or jazzy. And he's able to make it sound Celtic. So it just, it brings Celtic music to a new level. Because after a while, you know, it's nice to sing something to expand your horizons and branch out a little bit. So we've done songs by all sorts of very famous artists, Billy Joel and Van Morrison. And then also, it's nice that we also have original music too, because David is a wonderful writer also. And he writes with all sorts of lyricists from all over the world. The very famous Brendan Graham. And a lot of up-and-coming young artists, he collaborates and writes original music with them. So it's great that we have a bit of both. You know, songs that people can know and love. and then new original music as well, which keeps it very fresh for us. Marade, eu gostaria de saber de você, coisa mais linda. Eu queria saber como é que vocês, se cada um tem um gênero musical que vocês gostam, um estilo musical, e como é que faz toda essa mistura pra se tornar o sucesso que é a Celtic Woman? I think that's the beautiful thing about music. There's so much of it, and so many different styles. We are all influenced by so many different kinds of music. But I think that's what makes it so special, that makes Celtic Woman so special, is the fact that we are all individuals, and we all do our own individual things. And when we come together, we create the Celtic Woman sound. I think, you know, there's something so beautiful about different voices and the violin coming together. If we all signed it the same, sure, it would be a bit boring, wouldn't it? Now, Susan. Linda, tá bem linda. Todas lindas. Eu gostaria de saber por que tocar no Brasil, que tem a língua portuguesa, já que vocês são de língua inglesa, e se vocês têm uma expectativa de vender muitos discos e DVDs aqui também. Well, we've been anticipating coming here for so long now, and we've had a lot of interaction on social media with the Brazilian bands. So we are expecting it to be quite an energetic audience, and, you know, when we have an energetic audience, that kind of feeds our energy, and we think that the Brazilians are probably in kindred spirit with the Irish, and they're probably, as we say, a good bit of crack, which means good fun. So we really hope that the Brazilian audiences will just join in, get up on their feet, and sing along and dance along with us as well. Maravilha. Minha última pergunta. A produção está aqui atrás de mim aqui. Eu mato essa produção. Não tem problema. Eu queria saber o seguinte, se todas são solteiras aqui, né? Alguém de todas são solteiras? All single? Oh, oh, no, I'm not, no. No. Que beleza. Você? Você vai ser um homem brasileiro? Well, talvez. Vamos ver. E para as pessoas de todo o Brasil que não podem estar no show nesse final de semana, fica a dica para você comprar o DVD ou CD dessas meninas maravilhosas. Eu pedi para finalizar com um pouquinho, um pouquinho para vocês do que é Celtic Woman, que conquistou o mundo e agora é a vez de conquistar o Brasil e você. Meninas, thank you very much. Ok? Good show em Brasil. Ok? Vamos lá. Celtic Woman. 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 Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Brasil. Cel � parlamentar de celebrar o grapesho栠 hein, Alovido. Eu soubó, Brasil. Fel osób tem. Porque isso fica comuous, é mesmo para o gênero. Por favor, você vai ficar com luz? E se viu? E aíse, se você for conversation, Programa em alta. Oferecimento. Gorengi. www.gorengidobrasil.com.br Nascimento Turismo. Sua melhor companhia. Premodiza. Grande nos detalhes. Tempermax. A marca do vidro temperado.